Você aí, sabe o que aconteceu com o goleiro Sidão, eternamente marcado por ter sido humilhado pelo prêmio craque do jogo da Rede Globo? Sidão teve que seguir sua vida depois daquilo, mas não foi fácil. Sidão havia tido uma rápida ascensão no futebol depois dos seus 34 anos. Um bom Campeonato Paulista pelo Aldax, o fez ser contratado pelo Botafogo e depois pelo São Paulo. Viveu altos e baixos no tricolor até chegar no Vasco, onde teve toda a polêmica da premiação da Globo. Sidão processou a emissora por danos morais, mas conseguiu uma indenização de apenas 30 mil reais. Após o caso, ele jogou por Goiás, Figueirense e Concórdia de Santa Catarina. Sidão revelou que a história do craque do jogo o fez precisar procurar por acompanhamento psicológico. Após chegar a ficar um ano parado, Sidão agora com 40 anos está jogando pelo Atlético Catarinense.